E aí, aqui estou eu para mais um vídeo de um jogo japonês que parece ser bem interessante, igual todos os jogos japonês que eu trago aqui. Parece ser um jogo extremamente surrealista, pelo que eu vi lá no Steam. Só sei que eu tenho que voltar pra casa, até porque esse é o nome do jogo. Go Home. Então, vai. E aqui está o jogo. Eu não tenho cara, eu sou borrado. Eu me separei dos meus pais e eu não consigo encontrar eles em lugar nenhum. Eu não consigo pedir ajuda, mas eu tenho que voltar pra casa. Tá, me perdi dos meus pais e... Nossa, que style essa roupa? E o que é isso aqui? Esqueci o nome disso. Ih, bati palma. Alô, tem alguém aí? Não, essa é a minha cara aí. Olha só, eu uso chinelo e meia. Da hora. Tá, o que tem pra cá? Tem que voltar pra casa, esse é o objetivo do jogo. Volta pra casa. Desculpa, desculpa. Meus pais não me ensinaram a olhar pros dois lados antes de atravessar a rua. Vamos lá, então. Abaixa aqui e... Pera aí, eu tenho que olhar pros dois lados. Como é que eu vou saber? Ah, tem sinal, cara. Aí ficou verde. Espera, o verde é o carro passa, e o vermelho é o que está errado. Que susto, por... As leis de trânsito são diferentes aqui no Japão. Bate a palma de novo. Tá, mas na verdade, porque aquele poste ali é especificamente pro pedestre. Eu sei. Tá, agora que eu parei pra pensar nisso. Tá, então ficou verde, agora eu atravesso. Aí. Isso aqui. 5, 5, 5, 5. Se eu chegar aqui, eu vou morrer. Então, deixa. Vamos voltar pra casa. Opa, bilhete. Se você for seguida por uma pessoa suspeita, use o bueiro pra se teleportar pra um lugar longe aqui. Bueiro? Tá. Quer dizer, então, que isso aqui é um teleporte. Ok, é assim que funciona no Japão? Existe teleporte no Japão? Tá, o jogo é surrealista, né? Não dá pra discutir muito, não. Uh! Tá. Onde é que eu tô? Balança. Vai balançar? Balança? Vai balançar. E o outro não vai, não? Quem que tá aí? Quem que tá brincando aí? Isso aqui. Vai acontecer alguma coisa? Não. Deixa eu subir aqui. O jogo é bonito. O gráfico do jogo é bonito, é interessante. Olá. O que que tá aqui? Uma cara esticada do nada. Ok. Ah, tá muito alto. Oi. Tá, mano. O que que tem que fazer? Eu tenho que fugir? Oh, oh, oh. Pera, pera, pera. Aí. Pensei rápido. Tá, mas não teleportei. Minha casa fica no terceiro andar de um apartamento amarelo. Ah, ok. Ah, que legal. Ela aponta pra onde tem que ir. Ah, não, menino. O fantasma tá ali. Ela é porta. Eu não sei pra onde eu vou. Tá, ela aponta pra lá. Então provavelmente está ali o prédio. O apartamento amarelo. Pera aí. O problema é que é aleatório esses bueiros aqui, mano. Ah, eu não sei pra onde eu vou. Tá. O que? Eu virei outra. O que? Isso é bug ou é do jogo? Ah, tá. A menina sumiu agora. Eu não tô entendendo nada aqui. Eu tenho reflexo aqui ainda. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. O que é isso? É um espelho público? Cadê o apartamento amarelo? Apartamento amarelo? Estamos no setembro amarelo. Não sei por que falar isso. Ah, não. Sai, 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 sai. Vai no bueiro, vai no bueiro, vai, vai, vai. Mano, é muito a... Ali. O apartamento amarelo. Tá, como é que eu entro agora? Terceiro andar. Terceiro andar. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos. Ah, setembro amarelo. Vamos se prevenir aí, galera. Ô, dog. O cachorro rogado nisso, mas não sei. Tá, pelo... Pau, mano. Não tem pra onde ir, velho. Rápido. Rápido que ela tá vindo. Ela tá vindo. Tá. Ah, eu vou pro lado dela. Ali. Talvez tenha uma porta por trás. A entrada dos fundos. E aquela Sky ali. Tá. O cachorro tá ali. Deixa eu dar a volta. Ah, mano. Não, 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 não. Panais. O teleporte perfeito. Agora eu venho aqui. Espero que ela não esteja aqui. Ah. Ah, não. As duas estão ali atrás. E o apartamento tá aqui na minha frente. É agora. Tem que dar. Eu consegui tirar ela lá de trás. É a minha chance. Se tiver uma terceira, mano, eu fecho esse jogo agora. Aí. Vai, vai, vai. Não tem porta de trás, cara. Vocês não vão subir aqui, não, né? O que que eu faço agora, mano? Entra aí. Entra, entra, entra. É ali. Encontrei o jeito de novo. Finalmente. Eu só vou entrar. Terceiro andar, né? Terceiro andar. Eu já tirei essa daqui de trás. Já despistei ela. Agora vem aqui. Rápido. Terceiro andar. Eu nem vou olhar nada. Eu nem vou checar nada. Rápido. Onde é a entrada? A entrada era aqui. Vai, terceiro andar. Terceiro andar. Terceiro andar. Tive a impressão de ter visto alguém caindo ali. Tá, o terceiro andar é aqui em cima. Eu passei. Aqui. Aí, cara. Eu juro que eu vi alguém caindo do prédio. Eu não tô louco. Eu acho que não. Acho do jogo bonito. Um piano aqui. Não dá pra entrar. E aqui. Tá, o que é que tem nessa casa aqui, mano? Falou? Olha essa mochila vermelhona. Então, elefante. Tá, não tem quase nada aqui, praticamente. Aqui. Um braço. No braço tem umas setas que vai dar em uma pessoinha andando. Um sol vermelho. Essa aí seria a fantasma que tá me seguindo, aparentemente. E aquilo ali seria o apartamento? Não sei. Falou? Tem alguém aqui? Alguém em casa? Alguém? Uma pessoa de costas pra parede. Telefone. Não acho nada. Aqui na sala. Tudo bem minimalista aqui. Que foto é essa aqui? Oh! Meio bugado essa câmera aqui, mas... Boa. Ok, uma asiática. Não sei se é eu. Deve ser. Oh, senhora. É minha mãe! É minha mãe! Mãe, por que você some, mãe? Não suma, mãe. Quero meu pai. Meu pai sumiu também. Tá aí. A mãe eu já encontrei. Falta encontrar o pai agora. Hello? Será que eu... Ah, quem apagou? Mãe? É você, mãe? Mãe? Assenta a luz, mãe. O que que faz, mano? Que susto, porra! O manequim vermelho, sei lá. Eu nem sei o que era. Hello, mãe? Tá, eu tenho que sair daqui, senão vai aparecer um demônio aqui do nada. O que que eu faço? Peço sua ajuda pra minha mãe, mas ela não faz nada. Vou me esconder no meu quarto. Então sai. Não dá pra sair. Outro piano. Do nada eu comecei a tocar piano. Hello? Qual o objetivo desse jogo mesmo? Era chegar em casa? Eu já cheguei em casa. Mãe, me ajuda aí. Eu não vou entrar mais nesse quarto. Tem outro piano ali. O caminhão! O caminhão que me atropelou. Atropelou um carro. Eu já tô prevendo. Eu vou sair daqui. Não, não dá pra sair daqui, né? Alguém vai aparecer do nada. Vai pular na minha cara. Eu travei. Tá, eu destravei. Mãe? O que que é aquilo ali, velho? Deixa eu dar isso. Alguém tá tocando piano. Alguém tá tocando piano? A porta tá fechada. Ah, eu vou ter que entrar aqui, velho. Eu vou ter que tocar aquele pianinho. Ah, vai. Entra aí. Vai. Foda-se. Toca. Sai, 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 sai. Sai. Ah, atravessa a parede aí e não dá. Que merda é essa, velho? Mãe, me ajuda aqui. Oh, me ajuda aqui, mãe. Eu não sei o que eu faço. No momento eu tenho que ser uma boa menina para viver. Vou sempre tentar sorrir como se eu estivesse feliz. Tenho certeza que eu posso derrotar o bebê... Bebê Chorão? Cry Baby. Quem é Bebê Chorão? Tá, dá pra dar porrada. Coloquei a máscara. Tô pronta pro fight agora. Quem é o Bebê Chorão? Venha o Bebê Chorão. O Bebê Chorão é o manequim que pula a corda. Lá. Eu não entendi nada. Hello? Mãe, me ajuda aí, mãe. Eu vou tentar tocar naquele piano, vai. Sai, sai, sai. Tá, consegui. É esse o Bebê Chorão? Sai, cara. Sai. Que? Ah, mano, eu tenho que fazer tudo de novo? Eu não entendi nada. Agora eu tenho que conversar com o peixe. O jogo não é nem um pouco intuitivo. Tem que decorar isso. Só vai. Olha o Nemo falando comigo agora. Agora vem a menina fantasma. Se prepara, se prepara. Deixa eu ver. O que eu posso fazer? Ela vem por aqui, né? Eu acho que entrar nesse quarto não é uma boa ideia, não. Tá, o piano parou. Ela vem reto. Se ela vem reto, eu posso ficar naquele cantinho ali. Boa. Isso. Eu espero que ela vá reto. Ela foi reto. Vai, vai, vai. Ah, não abre, mano. Ah, velho. Eu vou ter que dar porrada nela, então. Com esse meu canudo aqui. Ela vem pra cá. Senhora. Toma a porrada. Toma. Ah, ela não morre. Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Não dá pra se abaixar. Para de piscar, mano. Não dá pra fazer nada, mano. Vai, vai reto. Vai reto. Não me vê. Isso. Nossa, ela abriu a porta. Aê, cara. Como que o jogo quer que eu preveja isso? Tá aí agora. Eu saí. Já tá de noite. Não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer agora aqui. Tô tocando um pianinho ainda. Não sei quem tá tocando, mas vamos indo. Era pra chegar em casa. Eu cheguei em casa. Agora eu tô saindo de casa. Agora eu não sei mais de nada. Quem é essa daí? E aí? Não dá nem tempo. A mulher vira um piano e foda-se. Sai, sai. Porra. Tá, tem um teleporte aqui. Beleza. Tá, agora tem o bueiro vermelho. O bueiro vermelho, ele vai me prender. Vou ficar preso. Entendi. Ó, o vermelho. Quer dizer, aquele é o verde. Tem o vermelho. Vermelho e verde. Entendi. E tem piano agora aqui também. Fala aqui. É desses pianos. Agora entendi. Ah, o piano chama a atenção desses bichos aí. Tá, sai, sai. Ah, cachorro. Não, cachorro. Sai, sai. Tá, ok. Entendi. Cadê a cabeça daquele homem? Isso não importa. O elefante, ele é mais sério. Ele é tão grande que ele vai me esmagar se eu chegar perto dele. Tá, se eu me abaixar, ele não vai me ver. Ok. Como é que você abaixa? O que é isso? Que câmera é essa, mano? A tecla C faz isso. Eu viro o Slender. Ah, dá pra ver o elefante agora. Entendi. Como é que você abaixa? Eu não sei me abaixar. Eu não sei nem pra onde tem que ir agora. Tá, o que acontece se eu pisar no vermelho? Que susto, pô. Tá, entendi. Aparece a minha mãe. Sei lá, não sei quem é. Seta. Hum, parece bem intuitivo. É, parecia. Não. No Ctrl, você abaixa. Ok, entendi. O que é aquilo? O cara sem cabeça e foda-se. Elefante. Teoricamente, você não vai me ver. Ele só tem um olho. Se eu levantar. É, também não me vê. É, mas o olho dele tá na frente. Ele tem olho atrás, será? O cara tá com uma xícara ainda na mão. Tem coisa mais aleatória que isso. Tem um significado esses bichos. Não é possível, cara. Eu que não tô pegando o significado. Deve ser meio complexo entender isso. Acho que eu vou aqui. Ah! Adeza, Adeza, Adeza. Sai. Ela tá apontando pra cá, velho. Não tô entendendo. Ih. Tá, entendi onde é. É lá no escorregador. É lá no início. Eu tenho que dar a volta aqui. Isso, vai pra lá, elefante. Por aqui. Ah, tem um cachorro lá na frente. O cachorro não dá pra fugir. Não vira, cachorro. Não vira, não vira, não vira. Beleza. Tem mais coisa aqui ainda. Fica aí tocando piano, moça. Eu não vou aqui, não. Eu não vou. Como é que eu vou seguir isso aqui? Moça. Moça. Não, não, não. Ah, velho. Pô. Eu. Eu nem sei o que eu fiz, mano. Mas é pra cá, vem aqui. Tá, agora tem um crustáceo ali na frente. Um polvo, sei lá. Eu tô ficando louco jogando isso aqui já. Eu tenho que matar esse polvo aí? Tá, quando o polvo estiver correndo, eu não tenho o que fazer nada. Eu tenho que atacar ele cinco vezes. Eu tenho que fugir, então, quando ele estiver correndo. Sai, sai, sai. Sai. Nossa. Não entendi nada. Ah, tá. Tem teleporte aqui também. Para. Para, polvo. Para, polvo. Para. Parou, parou. Ele é sonora maneira. Ah, eu gostei. Do nada, uma boss fight aqui no meio do sangue. Ah, ele parou, ele parou. Vai, 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 vai. Vem cá, vem cá. Só consegui bater uma vez, né? Fica preso aí. Fica preso. Fica preso. Fica preso. Opa, nice, nice, nice. Porra da nele, porra da nele. Aí. Foi, 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 foi. Tá. Tinha que usar o brinquedo como um teia. Como para ele ficar preso. Eu apenas estava querendo ir pra casa. Era exatamente isso. O objetivo inicial do jogo. Agora eu não sei mais o que eu estou jogando, não. O que que é isso? Eu cheguei em Narnia agora, do nada. Um naufrágio ali. Qual é um prédio afundado? É o meu apartamento. É. Sai, cara. Tem uns peixes voando aqui, do nada. Tá o semáforo. Hum. Esse jogo aqui tem várias... Não sei, tem várias perguntas. Nossa, vermelhão. Alô? Tá bom. Pra onde eu vou agora? Como ele é tocando piano ali? Estou chegando. Por que era tudo vermelho? Eu não sei. Ah. Vai, vai, vai. Nice, nice. Vai. Corre, corre. Time perfeito. Time perfeito. Eu vou ter uma epilepsia agora aqui do nada. Ah, finaline. Não, tá tudo... Caralho, que foda. Tá, mas o que a gente tem que fazer? Eu não sei. Ah, ok. Eu tô voando. Sou eu mexendo no celular. Vamos lá. O que? Tem que pular? Mano. Eu tô me sentindo muito esquizofrênico com isso aqui. Eu não sei. Porrada, então. Porrada. Ah, era porrada mesmo. Agora. Eu não... Tá, provavelmente agora pula. Não. Tá, eu acho que era quase isso. Nice. Acertei, acertei. Finalmente. Tá. Vai, vai, vai. O que que... Eu nem sei o que eu fiz. Mas eu acertei. Deixa eu sair daqui. Tá, bora seguir a seta. Eu só não sei. Então é assim que um esquizofrênico se sente. Ah, é o acidente. Provavelmente os pais dela morreram no acidente. Quem... Quem é essa menina fantasma aí? Quem é essa? Vamos mais. Eu não sei o que tem que fazer, não. Só descer aqui. Tô aqui na frente do parquinho de novo. Esse daqui será que sou eu? Só que maior. Eu mais velho, no caso. E... Sinal vermelho. E se eu for, será que eu morro? Ah, não vou testar não, vai. Ah, não vou testar, vai. Esqueci o nome desse lugar aqui. Vai. Vou bater as palminhas de novo. E... Tá, agora eu volto pra casa. O que é que é isso, mano? Esse jogo tava na Steam, tá? Não é da Deep Web, não. Eu juro. Eu mostrei no início do vídeo. Tava na Steam. Não é na Deep Web, não. Mas eu consegui entender um pouquinho, um pouquinho da mensagem do jogo. Resumidamente, tudo aquilo ali era um processo pós-traumático de alguém que perdeu os pais, aparentemente. E toda essa loucura que passava na cabeça da menina era porque ela era uma criança. Criança tem mentalidade fértil. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei, cara. Esses jogos são muito diferentes. São muito... É um ponto muito fora da curva. Mas enfim, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.